A guarda municipal prendeu agora à tarde um adolescente acusado de tráfico. A apreensão desse moleque foi lá no Jardim Sabará. Essa é a cadela Atena. Em menos de duas horas, junto à guarda municipal, o Jesse e também seus companheiros, um traficante a menos, um menor de idade e droga prendida, né Jesse? Correto. A gente recebeu denúncia via GECOM, que tinha um indivíduo armazenando droga naquele terreno vazio. A equipe deslocou até o local lá, avistou o moleque guardando a droga, né? E a gente deu voz de apreensão pra ele. Agora, a Atena achou o esconderijo da droga? Achou. Tava debaixo de um tablado de madeira, né? Escondida. Aí no faro a gente soltou ela pra farejar e ela conseguiu localizar. O Jesse, qual a importância de usar a cadela Atena nesses momentos? É importantíssimo, né? Porque ela vai em cima mesmo, dá o bote certeiro, né? Certeiro. Ainda mais um terreno, uma data vazia, né? Que a gente perde muito tempo e às vezes nem consegue localizar, porque eles têm artifícios aí. E a cachorra consegue localizar através do faro. Vocês estiveram outro dia lá, mas não era naquele terreno, né? Daí veio uma denúncia certinho onde é que estava, né? Sim, a gente esteve no mesmo local, mas no outro terreno ao lado, ontem. Mas aí hoje teve uma outra denúncia de uma senhora próxima ali, falou que o terreno correto seria aquele ali. Bom, o Monte, né? O Menegaldo e você, Jesse, trouxeram então aqui pra delegacia do adolescente nove bursas de maconha, duzentos reais. Certeza que ele já tinha vendido já alguma droga, né? Porque ali é o rastuio, né? É, agora é só o resto mesmo, né? Da droga. O Jesse, a informação de que ele tinha sido apreendido há duas semanas pelo mesmo crime, já estava de novo nas ruas? Já estava de novo nas ruas. E agora trazendo aqui pra delegacia do adolescente mais uma vez? Mais uma vez apreendido aí. Tomara que fique, né? Tomara que fique apreendido esse adolescente aí. E a Guarda Municipal está à sua disposição, tá? À sua disposição, 153199. Se você precisar do apoio da Guarda Municipal, ligue 153199.